Qual foi o pior dia da sua vida profissional? Deve ter sido do Claudinho. Sim, a perda dele foi uma coisa... Você lembra? Você já parou pra pensar? Porque às vezes eu fico tentando lembrar algumas tragédias da minha vida pessoal e eu fico tentando lembrar onde eu tô. E muitas vezes eu não consigo lembrar onde eu tava. Quando eu recebi a notícia... Algumas coisas vêm à cabeça. Não sei se é mais um protótipo imaginário ou se realmente aconteceu comigo. Você tava onde? Eu não gostaria, mas eu já sou o contrário. Eu já lembro as coisas ruins, sabe, da minha vida. Com preciosidade. Eu digo com requinte de preciosismo. Sim, sim. Eu tenho mais essa lembrança. É mais fácil eu guardar algo nesse sentido do que as coisas boas, assim, e tal. Mas nesse dia a gente foi fazer um show em Lorena, né? É. Que eu de São Paulo. Exatamente. Aí voltando do show, ele veio com o carro dele, com o assessor dele, enfim. E eu queria muito ter tido a oportunidade de conversar com ele pra entender o porquê que ele não queria a princípio ir nesse show. Não queria de jeito maneira. É, você falou isso já. É. E depois, por que que ele foi com o carro dele? São duas perguntas. Eu falei, o que que aconteceu pra você? Porque é uma coisa que ele fazia, a questão era de estar sempre comigo e de estar sempre com a equipe, né? Ele sempre gostou muito disso. Pelo contrário, eu até às vezes que ia com o carro sozinho, né? Às vezes eu gostava de ir com o meu carro, com o Gigante, que era o nosso segurança e tal. Então, e é muita gente ouvindo uma black music, ouvindo funk e tudo mais. Ele já não, ele já gostava sempre de ir com a equipe e tal. Então, uma coisa que ele fazia, a questão. E nesse dia, porventura, ele não queria ir e quando foi, foi sozinho. Qual é o flash? Uma coisa muito louca, assim. Qual é o flash que você lembra do último contato, última palavra? Você tem? Não, o último contato foi num posto, né? Parou pra abastecer, ele parou pra se alimentar, alguma coisa, fazer algum tipo de refeição junto com o assessor dele. E quando a gente chegou no posto, ele já tava entrando no carro, já saindo. Não deu tempo nem? Nada, nada, nada assim. Tipo, é um desarrependimento de não ter chegado antes, sabe? Assim, sei lá, tentar conversar com ele. Uma coisa que a gente não se deu oportunidade ali na hora. Porque eu falei, ah, deve ter acontecido alguma coisa. Vou esperar amanhecer e vou lá na casa dele pra conversar. Só que amanheceu, mas não clareou. Se é que me entende, né? Eu entendo completamente. E é tão linda a história de vocês, né? E é tão potente, né? Que toda vez que toca Claudinho e bochecha, não importa onde seja, parece que há uma transição do tempo. Parece que o tempo leva lá pra 2000 e tá todo mundo cantando. Com a mesma energia, a mesma alegria. Eu não sei qual foi o dia que você... Eu não sei se você tem essa capacidade espiritual de perceber isso. Mas em que outro momento da sua vida que você sentiu que ele tava com você num momento como esse? Porque tocou... Eu tava no réveillon da minha casa, tocou a música de vocês. Todo mundo cantando. Eram 60 pessoas na minha casa, todo mundo cantando vocês. E dava pra ver vocês cantando. Dava pra imaginar vocês cantando. A gente fazendo a dancinha. Fazendo a dancinha. Em que momento você percebeu ele de outras maneiras na sua vida já? Ah, cara, há todo tempo. Eu acho que, além de estar na minha memória, no meu coração, né? Então, é fácil da gente externar, fazer com que ele pule pra fora em algum momento pela alegria dele, pela forma cintilante que ele sempre se apresentava. Você já teve várias oportunidades de receber a gente no teu programa, no O Positivo. O Positivo, né? O Positivo. O Positivo, e que tem tudo a ver com você, porque você é um cara super positivo, sempre foi. E aí, você percebe, né, aquela energia dele, aquela alegria dele. Eu até converso com os meninos aqui, a gente fica dissertando. Pô, Claudinho tinha um quê de... Ele tinha um antídoto. Vocês falam deles entre vocês? Você fala dele entre vocês direto? Quase como uma reunião de... Vem cá, Claudinho, a gente quer falar de você. Aí, ó. A dança. Cara, todo momento tem que ser citado, né? Um cara, assim, foi ímpar no movimento funk, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma... Que é uma história assim, óbvio, né? Eu faço mil coisas, mas sou MC. E num momento da minha vida que eu pensei... Que eu era duplo até que Buzunga, Buzunga parou, foi pra igreja e tal. E eu parei também. E o Claudinho foi uma pessoa que me procurou, perguntou, tá fazendo o quê? Não, não tô fazendo isso. Mas só isso? E o MC? Não, não. Volta aqui, vamos gravar. E pensou em produzir um álbum meu e o cara me levou pra estúdio, né? Quando aconteceu todo esse processo. Era um cara animado, botava todo mundo pra cima, diferenciado. E segue dessa forma, né? Como você falou. A gente fala o nome e aí o astral já muda, né? É, isso que eu falo. Pessoa que não passa na Terra à toa, não passa em vida à toa, vive pra sempre. Eu acho que o Claudinho é o tipo do cara. Acho não, com certeza é o cara que vai viver pra sempre, né? Sim. Comunicativo pra caramba. Sarcástico. Eu lembro que um programa que a gente foi lá, você fez a pergunta, como que foi a derradeira pergunta, que esse cara tá me guardando zoando. Como foi a primeira vez de vocês, né? Falando sobre perder a virgindade e tal. Aí eu falei, cheio de vergonha, que eu sempre fui muito tímido. Claudinho meteu a letra. Ele saiu falando que foi no paiol de milho, que não sei o quê. Tu lembra disso, cara? Tu lembra disso, aí todo mundo. E eu posso falar aqui? Pode, tá louco. Aí ele falou assim, a minha primeira... Eu tímido, falando assim, cheio de... Aí ele falou assim, a primeira vez, cara, foi no paiol de milho. Posso contar? Ele falou, pode, pode contar. Pode, a história é essa pipoca do milho aí. Essa hora tá liberada e tal. Aí ele falou assim, foi no paiol de milho, pá. A gente lá namorou. Pô, teve uma hora que deu uma forminha. Pô, tamo no paiol de milho, pegamos uma espiga. E fez pipoca, pai. Lembra disso? Eu lembro. Aí a mulher era quente, a mulher tava tão quente. Falei, abre a perna. Aí... Ai, meu Deus. Meu Deus. Aí começou a pular pipoca. É. Aí disse que começou a pular pipoca. Dali, aí pipoca amanteigada. E aí, figurinha. Uma salva de palmas para o nosso pipoqueiro, Claudinho. Imagina isso no bananal, hein? Mano, eu falei, cara, você é maluco contar aí um bagulho desse na televisão. Aí disse que ele é legal. Hoje eu tava vendo uma pesquisa mostrando que cada vez mais o público jovem tá se ligando completamente, especialmente nas redes sociais, à autenticidade. Os influenciadores que são autênticos, que têm o seu DNA. Claudinho sempre foi autêntico. Se ele fosse um influenciador hoje, teria essa autenticidade valiosíssima na rede social.